Salve nerd do áudio, beleza? Tico, pra mais um dia aqui, esse aqui é mais um vídeo para o áudio nerd E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... não vamos falar sobre nada não, a gente vai fazer um beat Vamos criar uma instrumental aqui dentro do Beatmaker 3, por quê? Porque muita gente me pergunta Tico, dá pra fazer beat no Beatmaker 3? Dá pra fazer, não sei o que, dá pra fazer, você precisa usar computador, não precisa? Cara, não precisa, como eu falei pra vocês no Instagram, que acompanha a gente no Instagram Sabe que faz dois anos que eu não uso o computador, nem meu iMac e nem o MacBook Pro pra fazer nada de beat Nem fazer vídeo, nem fazer nada, 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 nada Então eu só uso o iPad pra poder trabalhar E um dos programas que eu uso pra fazer beat é o Beatmaker 3, que na verdade ele tem assumido bastante o protagonismo Nesse negócio de fazer beat aqui dentro do instrumental, dentro do iPad Então eu quero mostrar pra você um pouco do workflow pra tirar suas dúvidas De repente você quer comprar um iPad, quer investir nessas negócios de produzir música em qualquer lugar, mobile, que nem eu fiz assim E você tá com dúvida se dá pra fazer mesmo, porque você nunca viu ninguém produzir, ou enfim Então a ideia é fazer esse beat aqui, uma coisa bem simplesinha Só pra te mostrar como é que funciona o workflow e entender se verdadeiramente você pode investir nessa parada ou não Então essa é a intenção desse vídeo, fazer um instrumental pra te mostrar um pouco de como é que eu faria Como é que eu faço, na verdade, músicas dentro do Beatmaker 3, usando aqui o meu iPad Bele, bele, bele Então antes de começar a fazer esse negócio tudo aqui, eu vou pedir pra você já dar aquele joinha Pra dar aquela ajudada na gente aqui, dar aquele like, aquele engajamento maroto que todo mundo fala aí Na internet, se inscreve no canal e também liga as notificações pra não perder nenhum tipo de novidade aqui do canal de Nerd Porque a gente tá sempre, né, postando coisa nova, então pra você não perder nada Pra aparecer um pop-up aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, onde você tiver Que você curtiu aqui e se inscreveu no canal Pra aparecer aí o pop-up e você ficar por dentro das novidades do canal de Nerd, beleza? Então é isso aí Bom, sem mais delongas, vamos falar então sobre esse negócio Falar não, vamos fazer um beat aqui dentro do Beatmaker 3 Pra você entender como é que funciona essa parada aí, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Beatmaker 3 dentro do meu iPad aqui Lembrando que eu tô com o iPad Pro aqui De 2021 O Beatmaker 3, ele rola a partir do iOS 11 Então a partir do iOS 11, qualquer um que você comprar Que for do 11 pra cima Tá suavão Então, fique esperto, fique esperto Eu não compro um tão velhinho não Pra você não se arrepender depois e virar uma coisa obsoleta, né? Porque você não vai usar o iPad só pra fazer beat também, né? Você vai fazer outras coisas, então investe no iPad mais e vocês vão vir, tá? Então falando tudo isso aí, vamos entrar de cabeça aqui no negócio Não vou ficar explicando muito coisa do Beatmaker 3 A ideia é te mostrar como for fazer um beat aqui Pra você ter uma experiência real Por quê? Já tenho vídeo já Alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal de nerds Falando sobre o Beatmaker 3 Então, vou deixar aqui em cima o card Clica lá, que é uma playlist Aí você assiste as paradas todas por lá e é isso aí Então eu vou fazer um beat aqui, coisa rápida Dentro do Beatmaker 3 Eu vou colocar o BPM aqui Que eu acho que vai ter o beat Eu vou... Vamos estipular um BPM legal aqui Vou colocar 93, vai Dá um charme Eu adoro o número 3 Então eu vou inserir aqui nesse canal aqui Um instrumento virtual Lembrando que o Beatmaker 3 Ele consegue colocar instrumentos virtuais, né? Você vai comprando na App Store e vai turbinando aqui Assim como você faz com uma DAW de computador Você faz com o Beatmaker 3 Eu quero fazer alguma coisa com o Fender Holds Uma coisa aqui, penelétrico, né? Então eu vou usar aqui o Korg Mod Pro Pra poder fazer esse tipo de coisa É um instrumento que a gente comprou aqui Dentro do... Da App Store, tá? Então eu vou pegar aqui as partes de E-Pianos aqui Então eu escolhi aqui um Fender Holds com tremulo aqui Vamos ver com o som que ele tem aqui Vou puxar ele menos brilhante Tirar um pouquinho aqui do agudo Eu também não vou deixar o tremulo dele estéreo Vou puxar mono Pra ele não ficar virando de uma caixa pra outra E vou colocar um pouquinho também de Drive nele Pra ele dar um pouco de distorção harmônica Legal Então eu não vou usar aqui as notas do controlador MIDI E nem as notas virtuais aqui do Beatmaker 3 Porque eu vou fazer uma coisa aqui no pad Até pra mostrar pra você uma funcionalidade bem legal dele Uma função que ele tem legal Que é a função de escalas aqui, né? Então você tem várias escalas aqui que você pode colocar Eu vou escolher a escala japonesa aqui, por exemplo E vou colocar um tom aqui de Fá sustenido Agora, então agora Os meus pads assumiram a função De ser Uma escala, né? Japonesa nesse tom E também eu não vou deixar as notas Os pads estão no talo, assim, né? Eu vou fazer os pads terem um volume mais baixo aqui No velocity Acho que eu vou subir uma oitava aqui Deixa eu ver como que fica na terceira oitava aqui Legal Eu vou fazer um loop aqui De cinco compassos E já vou sair gravando já O canal já tá armado pra gravar Vamos gravar isso aqui Eu vou gravar ele sem nenhum tipo de quantize Então eu vou desligar o quantize aqui E vou deixar o pre-roll pra um compasso só Então vamos gravar isso aqui Beleza? Então já gravamos aqui As paradas midi estão aqui Você pode editar depois também se quiser Eu vou deixar desse jeito que tá Assim, bem humano mesmo Assim, sem pedal de sustain Bem xelengo-lengo legal Vamos pensar agora Num groove de bateria Eu vou montar um kit aqui Eu não vou pegar um kit pronto Vou montar um kit aqui Então eu vou vir aqui Nos canais Eu vou abrir um outro canal aqui Eu vou pegar aqui uns samples Que eu já coloquei dentro do meu Beatmaker 3 aqui Dentro de uma pasta que eu tenho aqui Eu já separei pro catálogo também Pro tipo de som Vou pegar aqui o drum Vamos pegar um bumbo legal aqui Eu vou fazer uma coisa meio acústica Meio híbrida Pegar um dos meus aqui Tem um kick que eu gosto muito de usar Que é esse aqui O Tico Pro Ninja Adoro esse kick aqui E é simples colocar os instrumentos aqui dentro Só pegar ele aqui e arrastar Papum Tá aqui Escolher uma caixa legal também Vou botar aqui nas pastas Aqui Snairs Tá aqui os snares Vamos pegar um snare acústico Como é que você tem um? Pegar um hi-hat acústico também Pegar esse aqui Legal Vamos criar algum groove em cima disso aqui Eu vou ligar o quantize Vou colocar Um 16 mesmo Deixar ele quantizando aqui a bateria Vamos lá então Gravar a bomba e caixa primeiro Legal Eu vou gravar o timbal Só que o timbal eu não vou gravar por aqui Eu vou gravar ele atrás do trigger Por quê? Porque eu posso fazer variações de velocity Através desse trigger aqui Então eu posso fazer isso aqui Tem uma variação de velocity Por esse trigger aqui Vou fazer isso Eu vou aumentar o quantize para 32 E vamos lá então Gravar Só que ele gravou Meio fora do tempo Por quê? Porque eu esqueci que eu fiz umas tercinas Então eu já posso gravar com tercina Então eu vou vir aqui E vou colocar ele tercinado Então vai ter esses Né? Essas coisinhas que eu coloquei a mais aí Beleza? Vamos regular direitinho Esse volume dessa bateria Que tá meio pesadinho Então vamos lá Posso desligar o metrônomo já, né? E vou mexer na afinação da bateria também Vou trocar um pouco a afinação dela Deixar o bumbo mais grave A caixa Mais aguda Isso Mexer também na microfinação dela Legal Eu vou colocar uma percussão também Vou meter umas congas legais aqui nesse negócio Eu vou abrir um outro banco também aqui Vamos lá abrir um banco novo aqui Dentro do Bitmicro E3 E vou colocar aqui umas congas Vamos lá Tem umas congas Tem alguns bancos e timbers Que eu já deixei pronto, né? Eu já criei já algumas coisas Então eu vou usar Um dos bancos que eu tenho De congas aqui Que eu acho bem legal Vários legais aqui Deixa eu tirar o quantize Colocar o quantize no 16 mesmo Sem estar tercinado Só isso Só isso Daí eu vou pegar isso aqui E vou duplicar Vou dar Vou... Tá gravado aqui já Vou só dar um repeat aqui Já tem isso aqui no esquema O que eu vou fazer com a conga É o seguinte Eu vou dar um swing nela Um pouquinho, né? Então Eu já gravei com o quantize Mas eu quero dar uma swingada nela de leve Então eu vou selecionar as congas aqui Todas E vou vir aqui embaixo no quantize E vou colocar Vou aplicar um pouco mais de swing Colocar uns 10% de swing Ele dá uma swingada aqui Vou fazer a mesma coisa Com o mumbo e com o chimbal Da minha bateria Então eu vou vir aqui Vou selecionar Só o chimbal Como ele está em 32 tricinado Então eu vou fazer assim Vou colocar em 32 também Tricinado E vou colocar 12% de swing Vamos ver como é que fica Bem mais swingado E o bumbo Eu vou dar uma swingada legal também Então eu vou colocar ele em 16 Sem tercina Normal E vou colocar 15% de swing Então Ficou muito mais quebradão O som Então Garante o rolê mais legal Eu vou colocar uns Chucalinhos Uns shakers Umas coisas Para dar um pouco mais De dinâmica E um pouco mais De swing percussivo Nesse som O que eu vou fazer Aqui é o seguinte Eu vou pegar aqui Um plugin também Muito legal Que eu gosto de usar Que eu já falei várias vezes Inclusive tem review dele No canal de nerd Outro card aí Para você ficar esperto Aqui Outro card aí Para você já ver O review desse plugin Que é muito legal Que é o Skaka Skaka ele cria Percussões miudinhas Como chucalho Shaker Essas coisas Então eu vou colocar um chucalinho Aqui Eu vou pegar já um pronto Que eu tenho aqui Já que eu já criei algumas coisas Eu vou pegar o preset Do TicoProc Daqui User TicoProc Tipepercursion Ele cria percussões Baseadas em Programações Que a gente faz Aqui dentro Desses módulos Eu que programei Esses negócios A ideia é criar Vou criar um tamborine E vou criar um shaker Em canais separados Então eu vou pegar O shaker aqui Ele está no C1 No donna Então Eu estou entre o shaker E o ovinho E o ovinho Vamos ver o shaker Outro que eu criei aqui Legal isso aqui Só que eu vou dar uma tercinada Nessa parada aí Fazer um tchacachachá Aqui ó Vamos ver como é que fica Cara gostei Só que eu vou mexer na duração Não quero que essas notas De tchacaracachachá Fiquem tão altas Assim né Então eu vou Eu vou mexer na duração Delas um pouquinho Deixar ela com uma duração Um pouco menor Acho que aqui está legal Vamos ver como é que está Gostei Vamos ver como fica na música Pô gostei disso aí Legal pra caramba Como é uma nota fixa Eu não vou sair gravando nem nada Eu vou vir aqui Vou dar dois cliques Criar um pattern Sem nada E vou fazer Uma cópia só disso aqui E vou desenhar a nota mesmo aqui Com o dedo Dentro do sol Está aqui ó E vou arrastar ela até o final Para ficar com o tempo certinho Legal que o Skaka também Ele faz variações disso aqui Toda vez que o loop voltar Não vai ser a mesma coisa Porque o Skaka ele deixa humano Dá uma humanizada Inclusive eu vou forçar um pouco mais Esse humanizer dele aqui Vou apertar Vou pôr mais shuffle aqui nele E vou deixar o humanizer aqui Variando o ganho O velocity E variando um pouquinho Do pitch Digamos assim uns 3% para o pitch E a duração também E variando um pouquinho do smartness Que é tipo a humanização né Então ele vai O loop nunca vai ser igual Vai ser sempre diferente ó Um pouquinho do tempo também Para ficar meio fora do tempo Fica mais humano ainda Para uns 10% de fora do tempo Legal Vou forçar um pouquinho mais Se o humanizer acontecer aqui ó Uns 30% Vou fazer ele Ficar uns 30% acontecendo aqui Então ele nunca vai ser um loop certinho Esqueci de copiar isso aqui várias vezes né Não copiar isso várias vezes Repetir isso aqui Beleza Beleza Eu vou copiar esse Skaka aqui Vou duplicar esse canal aqui do Skaka Vou dar uma duplicada nele Dupliquei Já tá duplicado aqui também E eu vou substituir Essa nota que eu fiz aqui ó O G Pelo E Que daí eu tenho a meia lua né Como é o mesmo pattern do Tico Pro que eu criei ali Então é só substituir A nota mid Então vai pelo Mi agora Agora eu tenho uma meia lua também Que é o tamborine né Vamos ver como que fica Tamborine é a mesma coisa Eu vou fazer um pouco de swing nele Ele tá aqui né Colocar um pouco mais de uma nicer nele Alterando o pitch também E um pouco do smartness E vou mexer também na afinação dele Vou deixar ele um pouco mais agudo E errou né Ajustar o volume dele aqui Jogar ele mais pro Pra esquerda É isso aí Agora eu vou gravar o baixo Pra gente finalizar esse beat aqui Vou gravar o baixo aqui Pra gente finalizar alguma coisa aqui O baixo eu vou gravar em áudio Então eu vou Dar uma pequena cortada nesse vídeo Só pra eu poder Pegar o baixo ali E já volto Vou plugar aqui Daí a gente vai usar um simulador De cabeçote de baixo Pra deixar ele com um som mais Da hora Beleza? Bom é isso aí Então eu voltei aqui já Pluguei meu baixo aqui Tô com baixo ativo de 5 cordas aqui Certo? Aquela coisa que eu ia de motodeia É enfim Deixa pra lá Então vamos lá Então ele abriu um canal novo De áudio aqui E vamos Configurar aqui a entrada de som Lembrando que eu tô Usando meu beatmaker 3 aqui Numa interface de áudio Essa interface aqui É que eu uso pra poder fazer As minhas produções Então dá pra sempre enfiar O beatmaker 3 O iPad Dá pra sempre plugar Uma placa de som Que no caso Eu tô usando uma placa de som Como se usa uma placa de som Dentro de um A-down Baseado em computador Então eu vou dizer Pra esse canal aqui De áudio Que entrada que eu vou usar Na minha placa de áudio Eu vou colocar em hardware aqui E vou usar a entrada 2 Que é a entrada que ela tem O negócio do Hi-Z Pra você poder Arrumar a impedância Tá? Tá aqui no esquema já Eu vou colocar o canal Pra gravar E se eu quiser ouvir Os timbres do baixo Que tá rolando aqui Porque já tá entrando som aqui Alguma coisa Mas eu não tô ouvindo o timbre Pra me envolver O timbre vem aqui Nesse botão aqui De monitoração aqui Daí ele já conseguiu Ouvir já O som já entra E repara que não tem Lá tensa nenhuma Né? Tá vendo? Já afinei o baixo já também Então tá tudo certo aqui Só que eu não vou usar O timbre dele seco Eu vou usar o timbre De um amplificador De baixo aqui Então eu vou pegar aqui A parte de efeitos dele Eu vou colocar um amp Que eu descobri recentemente Que eu acho fantástico Na verdade eu tô substituindo Muito o Amplitube por ele Que é esse cara aqui Mesmo porque o Amplitube Aqui dentro do iPad Ele não rola como Audio Unity Ele rola como Interapps Audio Enfim É um protocolo meio antigo E é meio instável Então eu prefiro usar Esse cara aqui Que é bem legal Que é da Cleve Grand Que é um plugin Chamado Stark Então eu vou aqui Nos baixos aqui Eu vou usar um Vintage Bass Que vai dar esse som Pra gente aqui Então olha o som aqui Sem o Vintage Bass Eu vou desligar aqui Fazer um ligue e desliga Pra você sentir a coisa Então sem ele E com ele Amputação Então eu vou Dar um pouco mais de ganho Aqui nele Na entrada O Boost Tá no esquema Eu vou deixar ele Como se fosse um gabinete Não estéreo Mas mono mesmo Mais pra mono É legal que você pode Colocar um pouco O tamanho da sala Como se ele estivesse Sendo microfonado Numa sala profissional Vou deixar uma sala média Mesmo Com um decaimento Um pouco maior Aqui Uma sala mais Escura Mais dark Não tão aguda Vamos ver como é que fica Olha que som legal Dá um pouco mais De agudo nele Trazer um pouco mais De presença Um pouco mais de médio Também Legal E vou colocar Um compressorzinho Pra dar uma segurada Um pouco Nas dinâmicas Vamos gravar Isso aqui Vai Eu vou fazer um negócio Que é bem interessante Eu vou swingar Essa parada De propósito Como é que eu vou fazer isso Eu vou Pegar aqui O sample Ele gravou no tempo Que tá legal Eu vou Atrasar ele um pouquinho Eu vou deixar ele mais lento Em relação ao BPM Um pouquinho 10% Só aqui E vou ligar Esse botão aqui De live stretch Na melhor qualidade Ele vai ficar meio ralentando Só que é legal Que dá pra fazer isso No BPM Que é muito louco Então olha como vai ficar o som Deixa um pouquinho mais Vai Uns 15% Vamos ver como é que ficou Do caramba né Eu vou timbrar Eu vou aproveitar Que já estamos aqui Já Eu vou timbrar o baixo E já vou dar uma mixadinha Enquanto a gente vai ouvindo Aqui Eu vou usar um outro plugin Também aqui Pra deixar o som O volume do baixo Mais padrão né Que é o Bass Raider Você vê ó Tô usando o plugin Tudo em tempo real Tanto os de plugin Pra criar os timbres Como pra Fazer outras coisas Repara que não tá dando Nenhum xelengo-lengo aqui Não tá dando nada aqui E também Tá aguentando A memória do iPad Aguenta Então você viu que o Bitmaker É um programa que tem Uma qualidade sonora legal Porque eu tô gravando tudo aqui Se liga 48.000 Hz Em 32 bits E ó Latência baixíssima Tá vendo Então é isso Aguenta Tranquilo que é uma beleza Não tá dando peidão Não tá acontecendo nada de ruim aqui Então eu vou colocar o Bass Raider Aqui pra segurar o volume do baixo Deixar o volume todo padrão Que ele é um plugin Que ele segura né Ele deixa o volume todo do baixo padrão Só deixa eu achar Ele aqui Que tem plugin pra cacete Aqui dentro do meu Aqui ó Bass Raider aqui Bass Leveler na verdade Então vamos padronizar O som desse baixo aqui Ele vai deixar Todos os volumes do baixo padrão Tá vendo As todas as nozes Ficam padrão agora Vamos ver na música Esse piano aqui Eu vou deixar ele mais velhinho Vou envelhecer um pouquinho Com um plugin low fighting aqui Que é um simulador da MPC MPC Aquela 60 né Que o Primeiro usa Vou colocar aqui Traz um chadinho Tá vendo O que é um simulador da E essa bateria aqui Eu vou dar uma saturação nela de leve Pra ela ficar com um som mais analógico Legal Eu vou usar aqui Um plugin que eu gosto muito Pra dar uma cara mais analógica Pra essa bateria aqui Eu vou fazer ela sair com um som meio que de Um pré-amplificador Deixa eu zerar os parâmetros aqui Só que antes deixa eu comprimir ela primeiro Vou dar uma comprimida nela Vou usar uma compressora que eu gosto muito Que é esse aqui Também da Cleveley Grant Que é o compressor Compressor Deixa eu desligar o brick wall dele aqui E desligar também aqui o maximizer Gosto desse compressor que ele dá um squeeze Ele dá uma compressão squeeze Bem interessante Meio squeeze, bem legal Então vamos dar uma Vou colocar um pré nele legal E aí E aí E aí E aí Vamos ver a música. Legal, vai ficar um pouco mais espacial, vou meter aqui um reverbzinho, vou colocar um reverb da Cleave Grand que é bem legal porque ele tem um ducker, daí a gente consegue dar uma segurada entre o som do reverb e sem colocar um reverb aqui no próprio Fender Holds Só para a gente finalizar aqui esse beat E é isso gente, assim que a gente faz beat do Mixed Maker 3, tem uma mixadinha de leve só para você ver que é muito intuitivo, é igual a sua DAW que você faz normalmente no seu computador e é legal que você tem vários negócios mexendo com a mão, então você toca na tela, é bem legal, estou usando o mouse para vocês poderem ver onde está a tela, onde eu estou mexendo com o mouse para você poder saber onde eu estou, mas é tudo no touch screen para você mexer nos faders, mexer nos plug-ins, isso aí que dá o tesão da coisa, certo? Então você que está com dúvida do Beat Maker 3 se dá para fazer um beat legal ou não, eu gravei coisa nele aqui, eu posso gravar voz, posso gravar outros instrumentos, microfonar tudo, igual você faz na sua DAW. A diferença é que é portátil, você leva para qualquer lugar, plugou já era e não tem erro, funciona tão bem quanto qualquer outra coisa. E repara, eu estou tudo em tempo real, não dei freeze track em nenhuma coisa e roda bonito, certo? Então é isso, mas para tirar a sua dúvida sobre como produzir no Beat Maker 3, se dá para produzir alguma coisa no Beat Maker 3, beleza? Então se você curtiu e achou isso legal, passa para o outro produtor aí também, mostra isso para o seu amigo, compartilha esse vídeo que acho que vai ser bem interessante para as pessoas entenderem como é que funciona esse negócio de produzir no iPad, se dá para produzir ou não e a qualidade do som, que é legal, então você viu que muita coisa legal rola aí. Então, de novo, reforçando aqui, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ajuda a gente aqui a contribuir com o crescimento do canal, certo? Vai crescer sempre, se inscreve também e liga as notificações para não perder nenhum vídeo sobre isso aí, tá? Que vai vir mais coisas legais aí, inclusive vai vir revistas de outras DAWs também dentro do iPad, como o GarageBand e outras coisas, fazendo o Beat também, para você entender como é que funciona o workflow de cada um deles, certo? Bom, é isso aí, acho que já concluí o que tinha que falar por aqui, se tem alguma dúvida que você tiver, manda para mim um inbox, né? Ou então entra no nosso Instagram, que está aqui embaixo também aqui, tá? Para você poder falar com a gente aqui, sempre que somos solícitos aqui, sempre que respondendo todo mundo, beleza? Então é isso aí, desde já, agradeço pela audiência aí e um forte abraço para você, fica na paz, bons estudos para você e One Love. Valeu, nerd do áudio, tamo junto.